Assinalamos hoje o aniversário do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Uma viagem de 45 anos de história, norteada no nosso dia-a-dia enquanto serviço público pelos princípios da isenção, da imparcialidade, da legalidade e da transparência. Ao longo destes 45 anos, o INPE tem vindo a assumir um papel decisivo na atribuição dos direitos de liberdade industrial e na sua valorização enquanto catalisador da inovação e competitividade do nosso país. Além fronteiras, somos ela de ligação com muitas organizações internacionais numa partilha constante de experiências e conhecimento que se quer global. Compramos a criação de uma organização à qual todos nós devemos estar ligados, independentemente da condição ou qualidade, mas com uma certeza a de tornar o INPE numa instituição de excelência ao serviço da competitividade e da inovação dos portugueses e de Portugal. É indiscutível o papel de enorme relevância que atualmente a propriedade industrial, que todos designamos como PI, assume para o crescimento económico, para a criação de emprego e para o apoio ao desenvolvimento e inovação. Temos orgulho do caminho feito até aqui, mas temos consciência que muito há ainda por fazer. É preciso promover a inovação, o empreendedorismo e, essencialmente, incentivar a proteção dos direitos de propriedade industrial. O INPE tem procurado encontrar as respostas mais adequadas aos desafios que todos os dias enfrenta, quer de âmbito legislativo, quer tecnológico, para apoio e melhoria dos serviços prestados. Sendo a principal missão do INPE a dar atribuição dos direitos de prioridade industrial, sabemos que temos que ser eficazes em diferentes áreas na concessão destes direitos e na simplificação de procedimentos, tendo sempre em atenção a necessidade de celeridade e da qualidade das nossas decisões. Para tudo isto é fundamental apostar na qualidade dos nossos recursos humanos. Estamos, por isso, comprometidos em reter os nossos talentos na casa, em reforçar as equipas que disso necessitem e em apostar fortemente na transformação digital do INPE, condição necessária à melhoria do fornecimento dos atuais e futuros serviços digitais. Costumamos dizer que o caminho se faz caminhando. É bom caminhar acompanhado de colaboradores com o nível de entrega, dedicação e capacidade que tenho visto ao longo dos anos nesta casa. É por isso importante agradecer a todos os que aqui trabalham ou trabalhavam. Estamos bem conscientes do quão importante será ter uma cultura de prioridade industrial mais enraizada e melhor percebida pela sociedade portuguesa. Tenho a certeza que o nível de maturidade da cultura de PI cresceu em Portugal. Esta evolução resulta da contribuição do trabalho de todos nós, colaboradores do INPE, mas também de um conjunto enorme de outros parceiros que fazem parte desta cadeia de valor. Refiro-me aos profissionais de prioridade industrial, aos agentes oficiais de prioridade industrial, aos advogados, aos procuradores autorizados, aos gabinetes de apoio de prioridade industrial, vulgarmente designados por GAPIs, e claro, aos utilizadores deste sistema, que nos obrigam a reinventarmos diariamente. Temos todos conseguido passar a mensagem de que a inovação e a sua proteção através da PI são um fator essencial de competitividade no mercado global e de reconhecer que, se isso implica esforço e investimento inicial, no final é altamente compensador. Hoje, renovamos o compromisso de proteger a propriedade industrial e combater a contrafação. Sabemos que só o conseguiremos fazer se tomarmos no mesmo sentido, sempre com a ajuda dos nossos colaboradores, bem como dos nossos parceiros. Obrigada por estarem connosco. No INPE, contamos com todos.